E aí galera, beleza? Se você não nos conhece, nós somos o canal Hub Tecnologia e Negócio, trazendo pra vocês sempre vídeos de conteúdos variados, com vídeo-aulas, tutoriais, reviews de produtos e serviços, reclamações de serviços mal prestados, reclamações de produtos com qualidade discutível, configuração de roteador, aulas de redes, Word, Excel, etiquetas, promoções do Kabum da Amazon, links da Amazon direto aqui, Pichal, Terabyte, Magazine Luiza, onde tiver promoção, a gente traz pra vocês. E discutimos produtos de tecnologia, como mouse, celulares, apresentamos os nossos fones, headsets, microfone, e fazemos muito tutorial de software também, ensinando vocês a resolver problemas, formatação, Windows 10, Word, Excel, Rede, Cisco, e por aí vai. Esse canal é uma derivação do canal Turma de TI, que a gente fez muito vídeo lá. Estamos sempre apresentando tecnologia pra vocês, de vez em quando, até formas de ganhar dinheiro. Se inscrevam no canal, esse é o Hub, e é isso aí, fiquem com o seu vídeo. Fala pessoal, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai trabalhar com os conceitos de criação de pasta, revisão, e também com os conceitos de copiar, recortar e colar objetos, beleza? Então, como a gente sempre usa como treino, abram a lixeira, usem a navegação do lado esquerdo, tá? Usem a navegação do lado esquerdo, que é o Windows Explorer. Procurem documentos, eu não tenho aqui. Ótimo pessoal, fixado aqui, eu vim em documentos, botão direito do mouse, fixar no acesso rápido, ela apareceu aqui. Põe em documentos, uma vez que vocês foram em documentos, botão direito do mouse. Poderia ser qualquer pasta, no caso eu fiz documentos, botão direito do mouse, novo, pasta. Aí, lembra do nome de aula 1. Ótimo. E aí pessoal, assim como eu fiz com a criação de uma nova pasta, que eu poderia também ter usado o botão novo, opção pasta, eu vou criar um documento de texto simples. Eu vou dar o nome de poema. Também virei em novo. Não precisa abrir. Também virei em novo. Criarei uma imagem de bitmap chamada foto. Com isso, eu quero pegar esses dois arquivos, recortar da minha pasta documentos e colar na pasta aula 1, como que eu faço? Ao selecionar um dos arquivos, a tesoura já fica habilitada para mim, eu vou apertar recortar, vou acinzentar, abro a pasta com dois cliques, e certifico de que estou na pasta aula 1, último nome da barra de endereço lá em cima, botão direito do mouse, colar, ou colar aqui da barra de ferramentas. Nós movemos o poema da pasta documentos ao recortar para a pasta aula 1. Agora, com o arquivo foto, eu não vou recortar usando a tesoura. Quando eu recorto, eu movo, eu tiro da pasta. Pessoal, essa dica do canal, não deixe de conferir. Todos os nossos canais estão aí com parceria com a loja Insider Store. As melhores roupas, as roupas com mais qualidade, mais tecnologia, também visando melhorias para o meio ambiente, desgastando menos, usando menos água, menos recursos, todas com preço bom, materiais de qualidade, para o seu exercício, para o seu dia a dia, para a sua meia, para a sua cueca, tudo, seja voltado para o esporte, seja voltado para o dia a dia, com tecnologia de transpiração melhor. É a que é melhor. Você não tem micróbio, não tem bactéria, o suor sai mais rápido, o suvaco não fica com pizza. E usando o nosso cupom TURMA, cupom TURMA, você tem 12% de desconto. E se ainda aproveitar as promoções que eles dão lá de frete grátis, a compra é certa. Cupom TURMA, galera, não deixa você ajudar os nossos canais e fortalece a parceria para trazer mais vídeos no canal. Valeu! Pasta documentos e coloco na pasta aula 1 ou alguma outra pasta que você estiver fazendo esse movimento. Agora eu vou copiar. Eu quero uma cópia de foto, tanto aqui em documentos, quanto na pasta aula 1. Eu venho aqui no segundo botão, uma vez que está selecionado o meu objeto. Para selecionar, um clique só. Clica fora, perdeu a seleção. Clique em cima dele, um clique só. Notem que habilitou várias opções que não estavam habilitadas. Deixe o mouse em cima, caso tenha dúvida para aparecer o nome. Copiar. Abre a pasta aula 1 com dois cliques. Venho na opção habilitada colar. Ou botão direito do mouse colar ou botão direito do mouse mostrar mais opções. Colar. Agora eu fiz uma cópia. Quando eu recorto, eu tiro de um lugar e coloco em outro. Quando eu colo, quando eu copio, eu crio uma cópia. Então, tanto na pasta documentos vai existir o arquivo chamado foto, quanto na pasta aula 1 também existirá o arquivo chamado foto. Pessoal, ficou na dúvida, repete esses procedimentos. Volto o vídeo quantas vezes for necessário e repete esses procedimentos. Para apagar um objeto, seleciona ele e vem na lixeira. Excluir. Tem certeza que deseja? Sim. Ou clica sobre ele e aperta a tecla delete do teclado. Tem certeza que deseja excluir esse arquivo? Mandar para a lixeira? Sim. E para excluir a pasta, a mesma coisa. Botão direito do mouse. Agora eu vou mostrar uma opção diferente. Mostrar mais opções. Excluir. É isso aí, pessoal. Temos algumas formas de fazer a movimentação e a exclusão de arquivos. Uma outra dica que eu dou para vocês é que quando vocês quiserem copiar também, vocês podem usar teclas de atalho. Segurem a tecla CTRL e usem a tecla C uma vez para copiar o arquivo selecionado e CTRL e o CTRL mais a tecla V para colar. Ele cria uma cópia dentro da pasta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.